Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta em Reptiles Lab aqui no canal do Wacky, mais prazer de vocês comigo. Vamos continuar com nossa campanha aqui com o Wackatech, vamos continuar investindo em tecnologia, vamos continuar soltando softwares e vamos continuar aqui vendendo nossos produtos da maneira que nós propomos lá no primeiro episódio, tá galera? Galera, é o seguinte, antes de mais nada eu quero convidar você pra descer aqui, deixar aquele like e dizer que você tá gostando da série, tá? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sininho pra todas as notificações chegarem pra você, todo o conteúdo novo que eu soltar aqui pra você chegar pra você. E além disso, galera, eu convido você também a participar, a conhecer a loja do canal, o link tá aqui na descrição, dá uma olhada lá, inclusive você consegue comprar a Capitiles Lab lá, enfim, é muito legal. Galera, é o seguinte, tá? Vamos lá, vamos dar uma repassada aqui rapidinho, só pra gente dar uma relembrada no que aconteceu. Primeira coisa que eu quero comentar, a Wacatec, nesse momento, as ações dela tá custando 17,58 por ações, né? 17,58 dólares, nosso market cap já aumentou em relação ao início do episódio anterior, então nós estamos com um market cap bem decente aqui, pra ser muito sincero, e além disso, os nossos investimentos aqui também em ações, né? Acaba que ele tá dando uma porcentagem aqui, ele tá dando um retorno maravilhoso, né? Principalmente aqui na Infinity Play, por exemplo, nós já ganhamos 309%. Nós investimos lá, confesso que eu não sei exatamente quanto, mas o fato é que nós já ganhamos 5 milhões nessa brincadeira, né? Enfim, muito dinheiro vindo dos nossos investimentos aqui, eu tô bem feliz com isso, isso aqui com certeza vai continuar crescendo, e eventualmente quando nós precisarmos de um investimento um pouco mais pesado, nós vamos tirar desse dinheiro aqui e fazer esse investimento, tá, galera? Ah, ok, repassando aqui, galera, o que nós estávamos fazendo, no último episódio, nós colocamos aqui o Music Composer, né? Pra ser feito pro Aco OS, o que está maravilhoso, então esse produto aqui é um produto agora que nós estamos desenvolvendo só pro nosso sistema operacional, não tem mais ninguém que compete com a gente nesse mercado aqui, então, por enquanto, o monopólio dos Music Composer e tudo mais é do Aca, né? Tô bem feliz com essa passada aqui. Agora, uma coisa que não estou tão feliz assim é o seguinte, galera, repara que esse cara aqui não tá produzindo nada, sabe por que ele não tá produzindo nada? Basicamente, deixa eu até colocar aqui, Light Wall, perfeito, basicamente ele não tá produzindo nada porque eu não estou vendendo, tá? Não estou vendendo, o estoque aqui tá lotado, tá vendo? 40 mil unidades aqui, ó. Então, isso aqui, tá? Isso aqui, aliás, não, é... Aqui, Sales, Sales é melhor de ver. Tem um monte de unidades aqui na Sales, tá vendo? Então, basicamente, a gente não tá vendendo a quantidade que nós gostaríamos, de fato, pra vender. Tem algumas coisas que eu quero fazer. O que são essas coisas, galera? A primeira coisa é habilitar o e-commerce, porque se nós vamos ter muitos produtos de tecnologia, né, muitos desses produtos aqui, seria muito bacana a gente não dependesse só do Varenjo, mas vendesse esses produtos também no e-commerce, tá? Ah, como eu sempre digo, eu não sou um cara que manja fazer o e-commerce funcionar dentro do Capitalist Lab. Eu sei das regras básicas, basicamente o e-commerce, você tem que ter tecnologia sim desenvolvida e tudo mais, você tem que ter investimento em marketing, mas principalmente você tem que ter muita variedade de produto. Uma vez que você tem muita variedade de produto, a galera começa a comprar de você. O básico é isso, né? Ah, e obviamente as pessoas têm que ter acesso à internet, senão elas não vão comprar. O básico de funcionamento é esse. Mas, apesar de entender o básico, eu ainda não sei, eu ainda não consegui uma boa estratégia para fazer o e-commerce funcionar, então por isso que talvez a gente também não vá para o e-commerce aqui. Então, Waka, o que você vai fazer? É o seguinte, galera, eu estava dando uma olhada, tá? Vou até mostrar aqui para vocês o que acontece. Aqui no guia de manufatura, dá para ver o quanto a tecnologia de um produto influencia, né, o quanto a tecnologia de produção de um produto influencia na qualidade daquele produto, bem como o quanto a qualidade de um subproduto influencia na qualidade final do seu produto. Uau, Waka, o que você está falando? What the fuck, né? Olha só, por exemplo, vamos comparar aqui o computador, o desktop que nós estamos produzindo, que é uma enorme fonte de renda para a gente anualmente. O desktop, por exemplo, a tecnologia de produção dele representa 68% da qualidade final do produto. E a qualidade dos produtos, das matérias-primas dele, né, representa 32%. E em particular desses 32%, a qualidade do CPU, por exemplo, representa 20%. A qualidade dos componentes eletrônicos representa 10% e assim sucessivamente. Então, achei importante mostrar isso aqui para vocês, para vocês entenderem o meu processo de decisão aqui. Existem algumas coisas que eu quero fazer. A primeira coisa é Printers, tá, galera? Printers, vou até mostrar aqui para vocês, da nossa corporação, produtos Printers. Printers, eu tenho uma margem de 64%, 63%, né? Nós estamos fazendo 5 milhões de lucro bruto, certo? Anualmente, só com as Printers. Mas qual que é a sacada, galera? Printers, as impressoras, elas nunca vão sair do mercado. Por quê? Porque até o final dos tempos, não tem produto que substitui as impressoras. Eu sempre vou conseguir vender impressoras. Então, por que eu estou comentando isso, galera? Porque vocês vão entender meu processo de decisão. O que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar abrir dois esquemas de pesquisa de produto, não de software, né? Mas esse esquema de pesquisa de produto, um vai ser para melhorar a qualidade das impressoras e o outro vai ser para pesquisar, para habilitar o mais rápido possível os computadores. Eventualmente, eu vou abrir um terceiro, onde nós vamos tentar melhorar a qualidade dos componentes eletrônicos, tá? Mas, basicamente, agora, o que eu quero fazer é investir pesado para melhorar a qualidade das impressoras, para que a gente aumente mais ainda a nossa margem, né? E, de novo, a gente não vai ter competição, não vai ter outro produto entrando no lugar das impressoras, não existe, né? Não tem como. E outra coisa que nós vamos fazer é começar a pesquisar notebooks, que é uma coisa que a gente já consegue pesquisar, salvo o engano, tá bom? Então, vamos fazer isso, galera. Eu tinha calculado aqui, mais ou menos, a gente vai gastar uns 20 milhões aí. É meio caro, tá? Na verdade, é bem caro emitir essa dívida agora, mas eu realmente acho que vai valer a pena, tá? Cinco anos, se eu emitir ela com sete anos, aqui eu estou pagando 5,35%. E se eu emitir essa dívida aqui com sete anos, nós vamos pagar 1,4%. Eu vou emitir até um pouquinho mais, porque, de repente, eu vou fazer um outro investimento aqui, se sobrar, tá, galera? Mas vamos lá. Eu quero focar nisso que eu falei para vocês agora. Vamos emitir essa dívida aqui para daqui sete anos? Não é a melhor dívida do universo, mas vai dar bom, tá? A gente vai pagar lá só em 2 mil, então até lá nós já vamos ter lucrado muita coisa. Vamos para a cidade aqui, que o Average Rate é o maior possível, né? E é essa cidade aqui. Vamos escolher um canto para a gente colocar a nossa pesquisa. Vamos escolher um canto longe de tudo. Eu acho que aqui embaixo, aqui embaixo me parece um bom canto, tá? Vamos lá, galera. Eu quero... Deixa eu colocar aqui dois lugares 2x2, por favor. Um, dois, perfeito. É sempre melhor você comprar os locais primeiro e depois construir, porque quando você constrói, você valoriza o terreno, tá, galera? Então, por isso que eu faço dessa forma aqui, tá bom? Vamos colocar dois centros de RD aqui, tá? Então, esses dois centros aqui, em particular, vou utilizar esse centro de tecnologia... Pera, não. É produto. Perdão. Produto, tá? Product R. E aqui, galera, nós vamos contratar pessoas dos computadores, tá? Ah, Waka, por que computadores? Porque a gente vai colocar printers. Waka, você não deveria procurar printers? Não tem, porque as printers, as impressoras, estão na categoria de computadores, tá, galera? Então, por isso que a gente está indo aqui atrás de computador. Então, contrata todo mundo aqui pra computador, pum. E aqui, galera, nós vamos começar a pesquisar um novo produto, que em particular é o notebook. Então, em 4.29 anos, bem antes do nosso empréstimo acabar, nós vamos conseguir terminar a pesquisa aqui do notebook e, nesse ponto, a gente vai rachar de ganhar dinheiro. Porque quem descobre isso aqui primeiro, galera, é o cara, tá? É o cara. Então, esses caras estão aqui. Eu poderia aumentar o salário desses caras? Poderia, poderia. Na verdade, oh, crap. Talvez a gente já faça isso de cara, tá? Pra não ter problema. Vou aumentar aqui em 75%. Acho que já é o suficiente. Cara, eu não tenho certeza. 70%, vai. 70% não foi o suficiente. Uau. Vou aumentar aqui em 20% agora. Ok? Todo mundo acima de 80%. Já estou feliz. Perfeito. Deixa os caras aí. E aqui, galera, nós vamos colocar products também, da mesma forma, tá? Vamos colocar aqui. Usa. Na verdade... Poderia fazer assim, né? Poderia fazer assim. Deixa eu pensar, galera. Bateu... 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 Uma dúvida aqui que eu poderia usar pra fazer uma coisa um pouquinho diferente. Tá. Vamos colocar aqui. Deixa eu fazer aqui rapidinho, vocês vão entender. Rapidinho. Não vou revelar ainda, não. Ok, galera. O que eu queria mostrar pra vocês era isso aqui, ó. Eu vou melhorar simultaneamente a qualidade das CPUs, tá? Nesse lugar aqui, tá bom? Estão vendo? Então aqui, em um ano, a gente vai passar a tecnologia de 30% pra 40% a produção de CPU. CPU representa 20% nos computadores. Mas nós também vamos pesquisar, melhorar a tecnologia aqui das impressoras. Nós vamos passar de 30% pra 42% a produção de impressoras, né? E isso tudo em um único ano, tá bom? Então, esse cara aqui vai estar pesquisando basicamente CPU e impressora. Já esse cara aqui está pesquisando basicamente o próximo computador. Então, isso aqui, querendo ou não, melhora um pouquinho os nossos desktops, mas melhora também nossas impressoras. E esse notebook aqui, quando estiver pronto, faz parte da produção dele também os CPUs. Então, eu sinceramente acho que quebrar isso aqui da maneira que nós quebramos, acho que foi uma boa ideia, tá bom, galera? Acho que foi, tá? Agora com esse restante de grana aqui, tem duas possibilidades. A primeira possibilidade seria montar mais uma loja de varejo onde nós não estamos participando. Salvo engano, nós não temos participação de varejo nesta... Nesta... Não, nesta aqui a gente tem em Minifi. Então, a gente não tem aqui em Proudfordsville, tá? Aqui nós não temos... Não. Então, aqui em Mifflin, nós não temos participação no varejo, né? E seria muito legal participar do varejo aqui também, porque se não, galera, nós nunca vamos ganhar um market share ali. Mas qual que é o meu problema hoje, tá? Os meus produtos, os mais vendidos pelo menos, que são aqui os computadores e as impressoras principalmente, né? Repara, a produção sempre está em 100% aqui. Eu não estou conseguindo exatamente atender a minha demanda. Ou seja, se eu quero atender... Se eu quero abrir uma loja de varejo naquele lugar, eu também vou ter que abrir a loja... Eu vou ter que abrir fábricas extras aqui, certo? Para produzir computadores e para produzir impressoras e levar para lá. Então, eu tenho que ter isso em mente, tá? É bem importante ter isso em mente aqui. Então, o que eu vou fazer, galera? Primeira coisa, deixa eu vir aqui, não em Manifí, mas aqui em Mifflin. Deixa eu achar um bom spot aqui para o meu varejo e ver quanto que isso vai custar. E ver se vai ser viável, tá, galera? Um segundo. Galera, pelo que eu estava olhando aqui, dá para fazer essa expansão, tá? Não é uma expansão tão agressiva assim. O problema é que eu não vou poder pegar esse melhor lugar aqui, que é esse lugar aqui com 54 de Traffic Index, tá? Ele não é o ideal. Tem um outro de 48 aqui que vai ser o melhor para a gente, porque querendo ou não, nós também precisamos abrir os departamentos, né? Vocês vão entender já já. Então, deixa eu abrir esse Retail aqui. Deixa aqui, por enquanto. Não vou mexer nele. Sobrou aqui 5 milhões, certo? Vamos fazer mais um investimento aqui, aqui em Crawfordville, tá? Que é o lugar... Deixa eu habilitar aqui para o senso. Que é o lugar que eu estou fabricando coisas. E aqui nós vamos abrir uma fábrica, tá? Uma fábrica média. Deixa eu ver, 3 milhões... Deixa eu comprar o terreno de novo, né? Importante sempre fazer isso. Vamos comprar um terreninho aqui. Vamos comprar um terreninho 2x2 aqui em cima, certo? Oh, crap. Não vai dar. Tem que pedir uma graninha ali. A gente vai pedir, tá? Então, essa... Ah, não. Vai dar, vai dar, vai dar. Maravilhoso. Essa fábrica aqui nós vamos abrir aqui. Nós vamos abrir uma fábrica menor aqui também, certo? Perfeito. Vamos abrir a fábrica menor, porque eu não quero, de novo, que CPUs sejam um gargalo aqui para a gente, tá? Talvez a gente não precise, porque isso aqui não está tão alto assim a produção. A gente mude ali, tá bom? Mas aqui, galera, o que nós vamos fazer aqui? Produzir computadores. Porque computador é o que está em 100%. Nós precisamos, eventualmente, impressoras também, tá? É fato, aqui está em 100% também. Mas, principalmente, computadores aqui, por enquanto. Vamos abrir computadores. Seta a fábrica aí, por favor. Seta a fábrica. CPU, a gente vai comprar da gente aqui mesmo. Nós queremos um lugar que a demanda não esteja tão alta, que é esse lugar aqui, né? 8, perfeito. E aqui a gente vai buscar daqui também. Componentes eletrônicos. Infelizmente, vai ter que ser de qualquer lugar. Qualquer lugar, os componentes eletrônicos. Perfeito. E aço também, de qualquer lugar. Perfeito. Então, já está linkado. Os computadores vão começar a ser produzidos aqui. Maravilhinho. Certo? Certo, né, galera? E aqui, eu vou, por enquanto, setar essa... Não era o plano, tá, galera? Isso aqui é um plano B, vamos dizer assim. Vou setar essa fábrica aqui para impressora também. E essa fábrica aqui. Vamos setar aqui os componentes eletrônicos. E o plástico também. Tudo que vem do coisa, né? A gente está devendo uma bela grana ali. Talvez... Ah, tá bom. Vamos pegar um milhãozinho aqui. Na verdade, mais. Dois milhões, tá? Eu não gosto desse juros aqui, mas tudo bem. Vamos pegar esses dois milhões aqui. Depois a gente paga isso aqui, tá, galera? De alguma forma. Mas só para a gente não ficar sem grana aqui, tá? Porque tem muitos departamentos ainda para abrir. E além disso... Deixa isso aqui acontecer primeiro. Deixa as impressoras e tudo mais aqui aparecerem. Tá? Vamos pegar o computador e tal. Ok? O Crawford desviu 09, né? O Crawford desviu 09, perfeito. Vamos pausar aqui. Esse cara aqui a gente só vai fazer venda interna, né? Em particular, eu estou vendendo de 105. Então aqui também a gente vai vender de 105. Para não ter problemas. 106, pode ser. Forever. Aqui, impressora. Cadê? Impressora, por favor. Toma. Colocar o treinamento no máximo. Ok? Vou pausar aqui um pouquinho. Pausei. Essas impressoras aqui. Deixa eu ver quanto que eu estou vendendo. Estou vendendo 80 aqui. Vou ser interno. Ok? Vamos vender aqui de 80, por favor. 81, tanto faz. Beleza, ok? Só que eu não tenho supply, não tenho demanda. Tranquilo, né? E agora, galera, a gente vai vir aqui em Mifling. E aqui, nós vamos colocar aquele esqueminha, né? Deixa eu até ver aqui o que eu estava usando. Como é que é? Sales, sales e porcheis? Ou era o contrário? Sales, sales e porcheis. Sales, sales e porcheis. Deixa eu olhar isso aqui rapidinho, galera. Ok, galera. Isso aqui é o que a gente tem que usar, tá? Porcheis, sales, sales. Porcheis, sales, sales. Então são duas vendas linkadas a um porcheis, né? E aqui não dá para fazer milagre. Então um porcheis para um sales e o advertiser no meio, certo? Inclusive, deixa eu adicionar esse layout aqui. Um layout importante para a gente, perfeito? Adicionado. E agora porcheis. Vamos lá. Eu quero somente do Akatec em qualquer cidade. A primeira coisa que nós vamos vender aqui é computador. Mas computador do lugar onde nós não estamos vendendo nada, certo? Aqui, o que nós vamos vender? Impressora, mas impressora da onde também não tem demanda, certo? E aqui, o que nós vamos vender? Vamos vender o Akio OS, porque a gente tem que ganhar espaço da galera aqui, certo? Certo, né, galera? A gente tem 800 ali, eu vou abrir mais uma coisa desse aqui. E aqui eu vou colocar sales, sales, advertising, porcheis. Vamos linkar essas coisas aqui. Linkar aqui e linkar aqui. Eu não vou colocar todo o departamento aqui. Mas aqui, em particular, nós vamos colocar os demais produtos, né? Nós queremos aqui o Music Composer para o Akio OS, já que somente nós conseguimos trabalhar com isso. Será que eu consigo abrir mais departamentos? Advertise, tá tranquilo? Porcheis, sales... Cara, dá, dá. Dá pra abrir. Porcheis, sales, sales... Estou indo meio grid aqui, né? Meio grid. Mas tudo bem. Isso aqui que nós estamos vendendo... Hello there! Alguém se inscreveu lá no Twitch. Isso aqui é o Akio Music e aqui nós vamos vender o Akio Sound, tá? Querendo ou não, isso aqui vai dar grana, galera. Querendo ou não, vai dar grana, tá? Não deixe essas coisas acontecerem aqui. Tomara que eu não fique negativo. Tomara que eu não tenha que fazer outro empréstimo. Tomara que as coisas se mantenham aqui. Beleza, ok? Deixa eu pausar um pouquinho. E agora nós vamos ajustar preços, né? Deixa eu fazer o ajuste de preço. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Geralmente, galera, é muito bom vir aqui por produtos. E daí uma das coisas que a gente está vendendo é Computer OS, certo? E exatamente em Mifling aqui que a gente acabou de entrar. Então, o nosso sistema operacional, ele ainda não está muito bem. A qualidade dele é menor do que a WOS. Tá vendo? Então, a gente tem que vender por um preço também menor. Nosso overhaul é um pouquinho maior, né? Mas, por enquanto, eles estão ganhando aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, né, galera? No Waco OS, nós vamos vender um pouquinho mais barato. Vamos vender de 91, talvez até menos. Vou olhar o preço que eu estou vendendo nos outros. Interessante saber isso. O Computer OS, aqui em Crawford, por exemplo, estou vendendo lá de 50. 50.92 doletas. Aqui em Mifling, eu estou vendendo de 61. Uau! Ele abaixou mais aqui ainda para bater nosso overhaul. A gente vai diminuir aqui. A gente vai diminuir aqui para 55, tá? Eu vou diminuir até mais. 52. Nosso custo não é tão alto assim. Isso aqui ainda vai dar uma margem de lucro e a gente vai ganhar market share assim, certo? Então, beleza, né? Então, aqui para 52, perfeito? Aqui em cima, 53 versus 50. Está brigando feio aqui, né? Vou diminuir aqui até um pouquinho mais. Vou colocar 48. 48. Perfeito. E aqui em Mifling, né? Eu vou derrubar ainda mais o preço. Eu vou lá para 80, porque eu quero abaixar a margem de lucro também do meu concorrente, certo? Certo, né, galera? Beleza. Então, produtos de novo. Vamos aqui na Wackatec e vamos colocar os computadores. Vamos ver. Aqui nosso overhaul está em 91. Aqui está 97 versus também 97 da Blue Spend. Interessante, né? Bem interessante. Eu vou derrubar ainda mais o preço aqui, ó. A gente vai derrubar aqui para 304, tá? Em Crawford, viu? Porque eu realmente não quero perder market share. E aqui, galera, aqui eu vou fazer muito. Porque eu vou derrubar muito a margem de lucro desses caras. Olha só. Aqui eu vou vender de 304 também, tá? Vou chegar com porrada. Até porque nós não temos branding aqui ainda, tá vendo? Uma das coisas extremamente importantes é linkar uma mídia aqui. Inclusive, tem uma mídia nova aqui, ó. Olha só que legal. Já surgiu alguém aqui. Vamos linkar esse de 62, 54, que é mais barato. As duas. A diferença não é tão grande. É, vamos colocar essa aqui, porque a diferença aqui é mais ou menos de 10%. E aqui não deu diferença de 10%, certo? Certo. Aqui deu diferença de 5%. Então, essa aqui, o custo efetivo dessa aqui é mais barato. Vai investir aqui 35 mil nessa coisa. Vou deixar um pouquinho de treinamento. Não acho que vai ser extremamente necessário, mas tudo bem. Perfeito. Então, aqui está ajustado, né? E aqui a gente vai colocar a mesma coisa. Vamos linkar a mesma mídia aqui. Vou colocar uns 30 mil aqui. Pronto. Ok. Vamos olhar os demais produtos, galera. Tá? Vamos olhar os demais produtos, que é importante. O Akatec. A mobile phone está tranquilo. Impressora. Impressora eu não tenho briga com ninguém, né? Basicamente, eu estou livre para monopolizar o preço. Eu vou, inclusive, vender um pouquinho mais caro aqui. Vamos subir, tá? Tá 265. Aqui a mesma coisa. Ah, 266 pode ser. E em Mifflin, nós podemos vender aqui um pouco mais barato, né? Porque nós não temos branding nesse lugar. Venda de 250 por enquanto. Enquanto o branding vai subindo, o overhaul vai subindo. Conforme o overhaul for subindo, né? A qualidade geral do nosso produto for subindo. A qualidade geral, ela é baseada no branding, na qualidade e no preço, tá? Tem produtos que o preço importa mais. Tem produtos que o branding importa mais. É importante entender esse conceito aqui dentro do Capital Slap. Mas vamos começar aqui com 250 para a gente vender bem aqui também. E Mifflin já tomar o espaço desse market share aqui rapidinho, tá, galera? Então, beleza, né? Muito, muito investimento neste episódio. Muito investimento, tá? Muito investimento, presença de varejo em vários lugares. A gente tá bem. Music Composer, não tem ninguém que compete com a gente, tá? Não tem ninguém. Então, a gente pode colocar o preço que nós quisermos aqui. Tá tranquilo. E isso tá ok, né? Isso tá ok, certo? Cara, por que isso aqui a qualidade é 32, enquanto a qualidade que é 61? Isso aqui é uma das coisas que eu não entendo. E o detalhe é que nós mesmos produzimos essas coisas. I don't know. Talvez a qualidade do sistema operacional influencie. Eu, sinceramente, não sei dizer. Não sei dizer, tá? Mas como é só nós que vamos produzir essas coisas, tá tranquilo. Aqui em Crawford's View, o cara também tá vendendo. O cara da Blue Spendie, vendendo bem mais caro que a gente. Mas também é um produto nosso, então tá tranquilo. E aqui em Mifflin, a gente tá vendendo de 306 também. Poderia vender mais barato? Poderia. Poderia vender mais barato, né? Tentar vender melhor isso aqui. Vamos vender 248. Vamos ver se esse preço aqui fica mais amigável pra galera, né? Tô vendendo de 183 nos outros lugares. Vender 248 aqui. Vamos ver o que que rola, galera. Tá? Sound Editor, mesma coisa. Sound Editor somos só nós, né? Só que eu realmente posso colocar quase qualquer preço. Vamos aumentar aqui pra 200. 201. Aqui a mesma coisa. 201. E aqui em Mifflin, né? A gente vai diminuir aqui também pra 200. Vamos ver se isso aqui dá uma ajudada aí no Sound Editor. E nós ainda temos o Videoplay. Nós estamos vendendo aqui, mas isso aqui a gente não tem controle dos preços, tá galera? Isso aqui a gente não tem controle dos preços. E eu nem sei se eu vou manter isso aí, né? Lembrando que a gente tá comprando lá da Blue Spendie. Vamos dar uma olhada, galera. Passar aqui um pouquinho. Vamos ver se isso vai dar lucro. Importante. Esse lugar aqui por enquanto ele tá... Tá bom. A gente vai ter que pegar uma graninha aqui. Vou pegar um milhão aqui só pra passar aqui o tempo. Só pra pagar as despesas operacionais. Imagino eu que isso aqui vai render grana, galera. Eu realmente acho que isso aqui vai tranquilamente render grana. Principalmente a parte dos computadores. A gente tá muito forte nessa parte aqui. Isso aqui tem um enorme potencial de lucro aqui, tá? Então a gente tá tranquilo. Isso aqui tá trabalhando 100%, 100%, 93%, tá? Isso aqui agora subiu pra 41%. Nossa produção de CPU aqui tá bem tranquila por enquanto. Também gera lucro pra gente. Então tá de boa, tá galera? Tá de boa. Lembrando que nós abrimos um monte também ali, né? De pesquisa. Manifí, aqui tá com 0,18% ainda, né? Então o ideal... E se eu não me engano, exatamente aqui... Não. Aqui em Manifí nós colocamos nossa pesquisa, né? Então a pesquisa aqui tá acontecendo ali, ó. Tá em 1% já. E essa pesquisa aqui também tá indo devagarzinho, né? Falta aqui cerca de 11 meses pra que a gente melhore a qualidade dos nossos produtos. Eu tô bem feliz com isso aqui. De verdade. Eu acho que essa sacada aqui foi boa. Tá bom. Tão fazendo lucro. Tão no verdinho ali. Isso já me deixa um pouco mais tranquilo. Olha lá. Aqui aparentemente ainda não tá fazendo lucro. Mas eu acho que eventualmente vai acontecer. Ó, vendemos alguns Music Composer aqui. Sound Editor tá vendendo muito bem. Obrigado. Infelizmente isso aqui é do Blue OS, né? Infelizmente esse Sound Editor aqui é do Blue OS. A gente ainda não tem um editor de som pro outro negócio, né? Que pena. E aqui no Aqua OS a gente tá disputando, tá, galera? No Aqua OS a gente tá disputando, né? A gente tá disputando o Market Share aqui, mas eventualmente a gente vai ganhar, eu espero. Vamos no negativo. Será que não vai dar nosso investimento? Será que não vai dar, galera? Quase 6 milhões aqui no último ano, só que nos últimos tempos tomando preju, né? Não é o ideal. As impressoras tão indo bem, obrigado. Talvez seja a hora de aumentar um pouquinho a nossa margem dos nossos produtos também, né, galera? Já tá em 189 mil de preju. Tô começando a ficar preocupado, tá? Preju atrás de preju não é dos melhores. O Aqua Sound aqui infelizmente não tá vendendo também, né? Vou lhe dizer pra galera, né? O Aqua Music, por quê? Provavelmente eu dependo do Aqua OS, que também não deve tá vendendo tão bem assim. O Aqua OS tá saindo, né? 1.700 unidades. Até que saiu. Não é dizer que não saiu, não. O computador aqui poderia ser um pouquinho melhor, né? O computador poderia ser um pouquinho melhor, mas aqui a gente tá disputando o Market Share e tal. Então, não é um lugar que a gente vai chegar simplesmente ganhando grana, não. Mas eu acho que pelo menos tá equilibrado ali, galera. A balança deu uma equilibrada, né? Deu uma equilibrada. Talvez a gente precise pegar algum empréstimo aí, mas por enquanto deu uma segurada, né? Deu uma segurada, então a gente tá fazendo dinheiro de novo. Com um baita investimento. Lembrando que nós pegamos aqui cerca de 32, 33 milhões de empréstimos. Então, isso conta demais também. Seria muito legal, né? Muito interessante juntar uma grana pra pagar esses empréstimos aqui. Porque isso aqui, o interest rate aqui, o juro disso aqui é muito alto. Bem diferente das baldes, que é bem menor aqui. Uma de 30 milhões de 7,45, uma de 20 milhões de 5,35. Então, esses empréstimos aqui, eles estão bem mais caros do que qualquer outra coisa. Tá bom, galera? Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Oh, crap, fiquei negativo. Talvez eu venho de alguns estoques. Talvez. A gente vai pensar nessa possibilidade. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio bem interessante. Muito investimento, né? Alguns investimentos aqui que eu não gostaria exatamente de estar fazendo isso agora. Eu preferiria estar investindo em outros tipos de softwares. Eu realmente acho que a parte do software vai fazer muito mais diferença. Principalmente na qualidade do nosso produto final, quanto na qualidade do nosso sistema operacional final, tá? O quanto nós vamos ter de market share vai depender da quantidade de softwares que nós estamos disponibilizando para aquele sistema operacional. Lembrando que a gente tem a Blue Spence como arquirrival aqui, né? O cara está investindo pesado no negócio. Mas eu acho que vai dar certo, galera. Eu acho que vai ser bom. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, tá? E por incrível que pareça, nosso market cap não caiu tanto. Ele está em 88 milhões, né? A gente fez vários investimentos. Pegamos um monte de empréstimo. E mesmo assim, a gente ainda continua em 88 milhões. O que significa que provavelmente a gente está no caminho certo, né, galera? Serpentine aqui está com preço lá embaixo, né? Em 3.37. Eu comprei aqui de 2.68. Talvez em algum momento a gente consiga tirar uma grana aqui, né? Eu estou pensando seriamente em vender minhas ações da Infinity Play. Infinity Play está lá em cima. Só de eu vender delas aqui, eu já me aliviaria bem os nossos empréstimos, né, galera? Não sei. A gente vai pensar nisso. Se eu precisar de uma grana, a gente vai vender alguma coisa aqui. Galera, mais do que um prazer ter vocês comigo. Eu realmente vou encerrar por aqui. Muito obrigado por ter me assistido. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.